Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Questão 137 do Enem. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Você tem esse quadro aqui. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Professor, eu percebi o seguinte, nessa tabela aí, a quantidade de jogadores está variando de 1 em 1. De 2 para 3, basta adicionar 1. De 3 para 4, basta adicionar 1. De 4 para 5, basta adicionar 1. E por aí vai. Ao mesmo tempo, professor, eu percebi o seguinte, o número de partidas foi aumentando de uma maneira bem curiosa. De 1 para 3, aumenta 2. De 3 para 6, aumenta 3. De 6 para 10, aumenta 4. De 10 para 15, aumenta 5. De 15 para 21, aumenta 6. Então, para conseguir o próximo número de partidas, pela lógica, professor, eu acho que vai aumentar 7. E o número de partidas será 28. Porque aqui em cima, o próximo elemento da sequência, aumentando mais 1, seria 8. Ou seja, professor, quando a quantidade de jogadores for 8, o número de partidas será 28. Realmente, esse é o item correto. O item correto é o item E. Professor, mas tem como a gente ter certeza que a quantidade de partidas realmente é 28? Tem sim. Imagine que os jogadores são os seguintes. A, B, C, D, E, F, G e H. Ele disse bem aqui, ó, que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Por exemplo, o jogador A joga com o jogador B. O jogador A joga com o C. O A joga com o D. O A joga com o E. O A joga com o F. O A joga com o G. E o A joga com o H. Beleza, professor. O B, ele joga com o A. Mas quando o A jogou com o B, o B jogou com o A. Então, só falta que com o B, ó, falta o B jogar com o C. O B joga com o D. O B joga com o E. O B joga com o F. O B joga com o G. E o B joga com o H. Agora, falta o C, professor. As partidas com o jogador C. O C já jogou com o A, ó, e já jogou com o B. Então, falta o C jogar com o D. O C jogar com o E. O C jogar com o F. O C jogar com o G. E o C jogar com o H. Pronto. Todas as partidas com o C a gente já listou. Falta as partidas do D, professor. O D já jogou com o AB aqui, ó. O D já jogou com o B, D aqui. E o D já jogou com o C, B aqui. Falta o D jogar com o E. O D jogar com o F. O D jogar com o G. E o D jogar com o H. Beleza. Todas as partidas com o D já foram. D jogou com todos os jogadores. O E deve jogar com todos os jogadores também, professor. Mas aqui já temos uma partida do E com o A, E com o B, E com o C e E com o D. Falta o E com o F, E com o G e E com o H. Professor, o F também deve jogar uma única vez com todos os jogadores. Aqui, ó. O F já jogou com o A, com o B, com o C, com o D e com o E. Falta o F jogar com o G e falta o F jogar com o H. O G, professor, deve jogar com todos os jogadores. O G já jogou com o A, com o B, com o C, com o D, com o E e com o F. Falta só o G jogar com o H. E o H automaticamente já jogou com todos os jogadores, ó. O H jogou com o A, com o B, com o C, com o D, com o E, com o F e com o G. Se você prestar atenção, ó, aqui você tem uma partida, duas, três, quatro, cinco, seis e sete partidas. Um mais dois, três, mais três, seis, mais quatro, dez, mais cinco, quinze, mais seis, vinte e um, mais sete, vinte e oito. São as vinte e oito partidas, como a gente já havia dito. Professor, mas achei muito trabalhosa essa maneira de fazer. Tem uma maneira mais fácil? Tem. É você entender que as partidas correspondem a todas as combinações que a gente pode ter desses oito jogadores escolhidos de dois em dois. Porque a ordem não importa. Quando o A joga com o C, o C está jogando com o A. A ordem não importa aqui, tá? Então, basta você calcular o número de combinações de oito elementos escolhidos dois a dois. E como é que eu faço isso, professor? Da seguinte maneira. Esse oito vem aqui para cima, fatorial. Agora, aqui embaixo no denominador, a gente vai ter oito menos dois fatorial, tá? Por causa desse dois aqui. E dois fatorial, multiplicando. Professor, e como é que eu resolvo isso? Eu vou explicar. Esse oito fatorial a gente abre e escreve como oito vezes sete vezes seis fatorial. Porque aqui embaixo, ó, oito menos dois é seis. Então, vai ficar aqui, ó, seis fatorial. Vezes esse dois fatorial aqui, tá? Esse seis fatorial cancela com esse aqui. O dois fatorial é dois mesmo. Então, ó, o oito por dois dá quatro. E aqui, ó, dois por dois dá um. Como embaixo só sobrou um, o que importa é o que a gente tem em cima. E o que a gente tem em cima é quatro vezes sete, que é vinte e oito. Então, se você soubesse identificar que se trata de um problema de combinação, você poderia utilizar direto essa fórmula. Mas, é claro, você também poderia usar a lógica para deduzir esse resultado. Mas você ia ficar pensando, será que o resultado é esse? Será que essa dedução realmente está correta? De fato, estava, né? Como a gente viu. Então, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!